Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas adições e subtrações de frações com o método rápido. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Neste exemplo, temos aqui a adição de 3 meios mais 1 sétimo. Eu vou utilizar aqui a técnica rápida para calcular a soma, o resultado dessa adição. Acompanhe. Eu vou começar colocando um traço grande de fração bem aqui, veja. Pronto. Em seguida, eu vou realizar uma série de multiplicações. Acompanhe para que você possa entender, ok? Eu vou começar multiplicando bem aqui. Quanto que é 2 vezes 7? Você vai dizer que 2 vezes 7 é igual a 14. Eu escrevo bem aqui. Ótimo. Agora, eu vou multiplicar assim. Quanto que é 3 vezes 7? Você sabe da tabuada que 3 vezes 7 é 21. Eu escrevo bem aqui. Pronto. Coloco um sinalzinho de mais bem aqui. E vamos em frente. Nossa próxima multiplicação será 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1? É igual a 2. Pronto. Aqui está. E estamos quase terminando. Para seguir em frente, eu vou apenas repetir este 14, que é o denominador. E vamos realizar essa adição aqui em cima. Quanto que é 21 mais 2? É igual a 23. Pronto. Podemos até dizer que 3 meios mais 1 sétimo é igual a 23 quatorzeavos. Professor, eu sempre posso utilizar essa técnica para adicionar frações? Pode sim. E ela é excelente para ser utilizada quando os termos das frações são números pequenos. 3, 2, 1, 7. Como esses termos são pequenos, fica muito fácil aplicar esta técnica. Vamos partir agora para mais um exemplo. Se você quiser, pause o vídeo, tente realizar essa adição de frações e logo em seguida confira a nossa explicação. Vamos começar colocando um traço grande de fração bem aqui. Veja. Pronto. Agora vamos realizar uma série de multiplicações. Veja só. Eu vou começar multiplicando aqui os denominadores. 5 vezes 11 é igual a 55. Eu escrevo bem aqui. Agora, 4 vezes 11 é 44. Eu escrevo bem aqui. Beleza. Vou colocar um sinalzinho de mais aqui. E agora vamos multiplicar 5 vezes 3, que é 15. Beleza. Aqui está. Muito fácil, não é verdade? Para concluir, basta que eu repita o denominador aqui, que é 55, e realize essa adição aqui em cima. 44 mais 15 é 59. Pronto. Podemos até dizer que 4 quintos mais 3, 11 avos, é igual a 59 e 55 avos. Vamos partir agora para o próximo exemplo. Vamos agora calcular 6 sétimos menos 1 oitavo. Eu vou continuar utilizando a mesma técnica. Veja. Começo colocando o traço grande de fração e vou realizar aquelas multiplicações. Vamos começar multiplicando 7 vezes 8, que é igual a 56. Escrevo bem aqui. Agora, 6 vezes 8, que é igual a 48. Eu escrevo bem aqui. Muito bom. E agora a gente está subtraindo, né? Então, o sinal aqui é de menos. Agora, em seguida, 7 vezes 1, que é 7. Aqui está. Pronto. Já estamos quase concluindo. Eu repito o denominador, que é 56 e 48 menos 7 é igual a 41. Então, podemos dizer que 6 sétimos menos 1 oitavo é igual a 41 e 56 avos. E vamos partir para o próximo exemplo. Agora, temos aqui 9 décimos menos 5 sextos. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora a nossa explicação. Vou começar colocando o traço grande de fração. Pronto. Está tranquilo, está favorável. Para continuar, eu vou multiplicar os denominadores que a gente tem aqui. Temos 10 vezes 6, que é igual a 60. É isso que eu escrevo bem aqui. Em seguida, a próxima multiplicação é 9 vezes 6, cujo resultado é 54. Eu escrevo aqui. A continha agora é de menos. E eu vou escrever em seguida o resultado de 10 vezes 5, que é 50. Aí, aqui está. Beleza. Vamos em frente. Eu vou repetir esse denominador, que é 60. Pronto. Aqui está. E 54 menos 50, naturalmente, é igual a 4. Podemos dizer que 9 décimos menos 5 sextos é igual a 4 sessenta avos. Porém, você deve estar percebendo que essa fração pode ser simplificada. E eu vou simplificar, porque eu prefiro trabalhar com termos menores. Observe que tanto 4 como 60 são divisíveis por 4. Veja só com o que a gente vai ficar. 4 dividido por 4 é igual a 1. E 60 dividido por 4 é igual a 15. Sendo assim, 9 décimos menos 5 sextos é igual a 1 quinzeavos. Escrever 4 sessenta avos é correto, mas a gente prefere escrever o resultado na forma de fração irredutível para trabalhar com termos menores. Assim, 9 décimos menos 5 sextos é igual a 1 quinzeavos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você pode realizar essa adição e essa subtração de frações, utilizando a técnica rápida que eu expliquei aqui, e deixar um comentário com as respostas que você encontrar. Se você for membro deste canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo, no qual eu realizo essa adição e essa subtração passo a passo, como eu expliquei aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!